O vídeo de hoje é pra quem quer ter excelência na comunicação, ser admirado. Se você é um profissional mediano, está feliz do jeito que está, não tem a intenção de crescer profissionalmente, o vídeo não é pra você. Agora, se você deseja transformar todo o potencial que você tem em alta performance, vem comigo. E como desenvolver essa competência da comunicação? E primeiro eu preciso saber o que é competência, Fernanda? Competência é saber usar os recursos necessários pra solucionar algumas situações. E pra desenvolver a competência da comunicação, eu preciso conhecer o tripé da comunicação eficaz. Você conhece? Vou te apresentar agora. Que é o CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Vamos supor que você deseja ser um grande palestrante, reconhecido por onde passar. Primeira coisa, com relação ao conhecimento, essa é a base. Eu preciso saber muito bem o meu assunto, ter propriedade pra falar sobre isso. Saber dados, contar histórias, saber exemplos, estar atualizado. É a base pra eu conseguir atingir os outros níveis. Segundo, são as habilidades. O que você precisa saber fazer pra ser um grande palestrante, ter uma comunicação bem-sucedida? Eu preciso ter domínio da comunicação verbal e não verbal. Além de conhecer muito bem o assunto, eu tenho que saber organizar pra expressar pras outras pessoas. Qual que é a melhor estrutura? Qual linguagem se adequa ao meu público? Além disso, eu tenho que dominar o não verbal. Qual que é a postura de palco? Quando que eu ando? Pra onde eu olho? Que tipo de gesto eu utilizo? São algumas das habilidades fundamentais pra eu colocar em prática o conhecimento que eu tenho. E terceiro, são as atitudes. De nada adianta eu conhecer muito sobre o assunto, ser uma pós-doutorada no assunto. E também não adianta eu saber que eu tenho que pôr o gesto assim, o gesto assado, olhar pra cima, olhar pra baixo, caminhar de um jeito, de outro jeito, se eu não colocar em prática, se eu não executar. O futuro palestrante precisa mostrar pras outras pessoas que ele tem uma informação, uma ideia que pode mudar alguma coisa na vida delas. E como fazer isso, Fernanda? Gravando vídeos, fazendo apresentações menores, participando de eventos. Dessa forma, você vai ser visto. E quem é visto é lembrado, concorda? E pra isso acontecer, eu preciso do conhecimento e preciso das habilidades bem desenvolvidas. Depois de conhecer o tripé da comunicação bem-sucedida, você percebe que pode melhorar em algum deles? Precisa conhecer, se aprofundar mais sobre o assunto? Ou precisa dominar essas técnicas de comunicação verbal e não verbal? Ou não, Fernanda, eu tenho isso maravilhoso, mas não consigo ainda me apresentar. Eu preciso melhorar o como as pessoas me veem, o como eu vou vender as minhas ideias. Comenta aqui comigo, C, H ou A você pode melhorar. E te vejo muito em breve, devosa as suas ideias. Tchau, tchau!